Para a Dona Maria, é impossível esquecer o que ela passou naquela madrugada. As marcas estão espalhadas pelo rosto da aposentada. Quando ele falou assim, vou te dar alta, o médico falou. Aí eu falei, tem alguém para me buscar? Ele falou, tem. Eu falei, é minha filha? Ele falou, não, é seu esposo. Eu disse, ai meu pai do céu, vai ficar apavorada. O homem que entrou pela porta da frente da casa e conquistou a Dona Maria, agora saiu correndo pela porta dos fundos. Ele tentou fugir, ele tentou ter uma saída para o fundo, tem uma escada no fundo, e tem um muro para o outro lado, ele tentou pular o muro para o outro lado. Quando a polícia chegou? É, até pulou, mas a vizinha fez ele pular de volta, ela falou, aqui não. A história que você vai conhecer agora é de sobrevivência. Dona Maria precisou lutar para não morrer. Vaidosa e que sempre gostou muito de se olhar no espelho. Essa era a Dona Maria. Hoje, para ela, é muito difícil encarar a própria imagem, depois de tudo o que passou. Aos 66 anos, ela se viu bem próxima à morte, diante da violência do homem que prometeu amor, mas que, na verdade, tentou matá-la. Por isso, hoje, para essa mulher, é tão difícil encarar a própria imagem, se ver assim, com tantos ferimentos. No que o Fernando se transformou? No monstro. Para mim foi um monstro. Pior dos monstros. Porque era aquele homem bonzinho, que ria por tudo, era feliz. De repente, se transformou nesse bicho. A pessoa que fez juras de amor foi a mesma que tentou matar. José Fernandes, de 54 anos, ou apenas Fernando, atacou a esposa na madrugada, covardemente. Mas antes de contar como tudo aconteceu, é importante conhecer a história do casal, como Fernando conquistou a aposentada. Como a dona Maria morava sozinha e não tinha carros, então ela sempre alugava a garagem, para algum vizinho que precisasse. Foi assim que Fernando acabou conhecendo a dona Maria. Ele morava em uma casa no final da rua. Morava sozinho e de aluguel. Ele disse para a aposentada que precisava guardar o carro dele. Inclusive, o carro ainda está aqui. Ela decidiu alugar para o Fernando. Mas sempre com o pé atrás, porque morava sozinha, ela ficou desconfiada. Mas aos poucos, Fernando foi conquistando a dona Maria. Até que os dois acabaram se apaixonando. Pelo menos a dona Maria se apaixonou por ele. Logo depois, eles decidiram se casar. Ela quis fazer tudo certinho. Conversou com a família, com a neta. A família a princípio ficou um pouco desconfiada. Mas quando todos conheceram o Fernando, tinham certeza que a dona Maria estava em boas mãos. Sempre muito bonzinho, prestativo, trabalhador. Eles nunca desconfiaram dele. Inclusive, o Fernando saía todo dia cedo de casa para trabalhar no aeroporto internacional de Guarulhos, como motorista particular. Ela ficava em casa. Dizia que Fernando chegava sempre no mesmo horário. Nunca deu trabalho. Nunca deixou nenhuma desconfiança. Por isso, o que ele cometeu deixou a família assustada. Para todos, Fernando parecia ser o marido perfeito. Quando a sua avó casou com ele, você desconfiou por quê? Eu desconfiava porque era muito bonzinho. Tudo era burquê de flores. Era algo assim, demais. Sabe? Era em excesso. Mas tanta bondade trouxe um pouco de desconfiança para a neta de dona Maria. Você chegou a falar do carro que ele queria trocar? Sim, porque eles não tinham nem três meses de namoro. E ele já queria que a minha avó trocasse o carro. Ele queria um Corolla. Como se a minha avó tivesse já que bancar ele. Então, eu já comecei a falar. A avó, você tem certeza disso? Dois anos se passaram. Fernando não deu sequer um sinal de que era esse homem violento. Parecia o casamento perfeito. E foi no início do ano que dona Maria percebeu que as contas não estavam fechando. O dinheiro que ela havia guardado estava sumindo aos poucos. Ela não entendia o porquê. E até por conta da pandemia, ela evitava sair de casa para ir até o banco. Tentava ver tudo daqui. Perguntava para o Fernando. Estava tudo certo. Porém, ela estava tão desconfiada que foi até o banco conversar com o gerente. Foi lá que ela descobriu que havia levado o golpe. Muito dinheiro tinha sumido da conta. Ela não sabia o porquê. Lá, teve acesso a todos os gastos. Percebeu que nenhum deles foi feito por ela. E que muitas vezes o cartão foi passado em um salão de beleza. Aqui do bairro. Coincidentemente, o mesmo salão onde o Fernando cortava o cabelo. Mas em nenhum momento a dona Maria desconfiou do marido. Jamais. Tantas promessas de amor. Um homem tão bom, tão bonzinho, tão honesto. Jamais faria isso com ela. Ela decidiu questioná-lo, perguntar para ele. E principalmente, ir até o salão para saber o que estava acontecendo. Foi ali que as peças começaram a se encaixar. No total, foram seis mil reais de prejuízo. Fernando tentou culpar a neta da vítima. Ele perguntou, quer dizer, para minha avó, se alguém tinha senha além dela. E aí minha avó falou assim, tem, a Jesney. E aí ele falava assim, então é que ela está te roubando porque ela arrumou o cabelo dela. Dona Maria foi até o salão atrás de respostas. E foi aqui no salão de beleza que a Maria descobriu que o Fernando estava passando o cartão dela desde o ano passado. De acordo com os funcionários, ele chegava aqui dizendo que a Maria estava muito preocupada, com medo de sair de casa por conta da Covid, por isso não conseguia sacar dinheiro. Ele pedia para passar o cartão de débito aqui em troca do dinheiro em espécie. Ele conseguiu mais de três mil reais. Quando a Maria recebeu a notícia do que acontecia aqui, ficou muito desconfiada. Sabia que a pessoa estava bem próxima da família. Mas em nenhum momento ela desconfiou do Fernando. O dono do salão conta que Fernando agia normalmente. Ninguém desconfiou. Ele já era um cliente nosso antigo aqui. A pessoa que chegava aqui, a gente conhecia, ele vinha sempre com ela aqui, estava sempre com ela, né? Então, assim, para a gente, normal, a gente nunca desconfiou que ele fosse chegar a ponto de fazer isso. Tanto é que a primeira vez que ele pediu para o meu sobrinho passar o cartão dele, quando foi depois, ele veio com ela aqui de novo e ela não comentou nada, ninguém falou nada. Então, para a gente isso aí era normal, entendeu? Porque ela estava fazendo um favor, praticamente, para ele e para ela, né? Quando Dona Maria chegou em casa, deu a entender para Fernando que estava desconfiada de que alguém a estava roubando. Ele perguntou para mim, se eu descobrisse quem era, o que eu ia fazer? Se eu fazia pagar? Eu falei, não, nem quero. Eu falei, porque eu vou descobrir? Não, eu vou descobrir. Isso é questão de honra. Fernando sabia que a qualquer momento a Maria descobriria que ele estava roubando o dinheiro dela. Por isso, agiu friamente. A família acredita que ele fez tudo arquitetado. Naquela mesma noite, ele chamou a Maria para vir para o quarto. Eles costumavam ficar na sala assistindo TV, mas ele pediu que ela viesse para o quarto e que eles terminassem de assistir TV aqui. Inclusive, a cama está desse jeito bagunçada, porque está do mesmo jeito que ele deixou quando foi preso pela polícia. Naquela noite do crime, eles vieram para o quarto e deitaram na cama. A cama estava naquela posição ali, bem próxima à janela. A Maria diz que não lembra de muita coisa, apenas que estava assistindo TV, pegou no sono, dormiu e acordou já de madrugada, sendo espancada por ele. O Fernando usou um ferro de passar para agredir a companheira. A Maria diz que quando acordou, quando se deu conta, já estava aqui no chão, recebendo várias pancadas. Ela gritava por socorro, pedia que ele parasse, mas o Fernando não parou, continuou com os golpes. A Maria tinha certeza que iria morrer aqui no quarto. Tinha pedido ajuda várias vezes e não conseguiu. Ela falou que Fernando estava certo de que iria matá-la. Até que ela tentou conversar com ele, mostrar que estava tudo bem, que talvez até iria perdoá-lo, para ver se ele parava com as agressões. Foi aí que o Fernando parou. Desesperada, a Maria levantou daqui e veio para o banheiro. Vou pedir para o Adriano Freires me acompanhar, para a gente poder mostrar em detalhes o que aconteceu, a crueldade do Fernando. Ela veio até esse banheiro e tentou trancar a porta. Repara que tem até manchas de sangue aqui na porta ainda. Ela tentou trancar a porta para tentar se livrar das agressões dele, mas ele não deixou. Segurou a porta e disse que ela iria usar o banheiro com ele aí, olhando. Por isso, a Maria tentou se limpar, mas ela estava sem os óculos, já não sabia mais o que estava acontecendo. Estava muito machucada. E o tempo todo, ele aqui. Até que depois de algumas horas, o Fernando disse para ela que a levaria ao hospital. Maria respirou um pouco, aliviada. Achou que realmente receberia ajuda. Ela mal sabia que o desespero continuaria depois que ela saísse aqui da casa. Aí ele me trouxe, colocou no carro, me segurando, no troco do braço. Colocou dentro do carro e saiu comigo. Quando chegou no geral, passou de batido. Ele não parou no geral. Eu falei, mas não é que o geral é aqui. Ah, ele não foi direto para o hospital. Ele parou nesse lugar. Não, não. Aí ali eu entendi que ele ia acabar de me matar ali. Ali eu pulei do carro afora. Eu estava com uma toalha no pescoço. Comecei a banar a toalha pedindo socorro com os carros. E eu estou na raia de sangue, eu banhada de sangue. E os carros não parou. Ele falou, não, 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 entra aqui, entra aqui. Eu vou te levar no hospital. E ele tremia, ele tremia, ele não se segurava em pé. Já no hospital, Dona Maria precisou mentir para o médico. Eles perguntaram, isso aqui não é queda de escada? Senhora, pode falar, a gente está aqui para te ajudar. Aí eu falo, não, foi a queda da escada. Ele falou, mas não pode, cortou em vários lugares. Sua cara está toda cortada. Só no dia seguinte, Dona Maria contou para a família toda a verdade. O boletim de ocorrência foi registrado. Os policiais foram até a casa para prender Fernando. Ele tentou fugir. Fernando foi preso por tentar matar a esposa. A senhora tem medo que ele saia rápido da prisão? Tenho, tenho muito medo que ele saia rápido. E eu não queria que ele saia, eu quero que ele se mantenha lá. O mais que puder.